Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e acabou de sair o update 34.7957, tá? Vamos dar uma conferida aqui, nem eu sei ainda o que aconteceu nesse update, mas vamos conferir aqui em tempo real, para a gente tentar passar essa informação aí o mais rápido possível, vamos lá. Further fix on outdoor renovation, não, isso aqui não interessa para a gente. Ice maker won't attempt to cool less... Ah tá, agora a máquina de gelo não tenta resfriar, mas a água que estiver abaixo de 100 gramas, então ela para de funcionar se tiver menos de 100 gramas de água. Tree branch takes longer to grow old and self harvest... Ah tá, isso aqui se refere somente à planta que cresce, essa daqui por exemplo, essa daqui, ela está pronta para colheita, tá? Porém, ela não está marcada aqui para o duplicante colher ela, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que agora ela vai demorar mais tempo para ficar dessa maneira aqui, né? Para... Não é apodrecer, mas para amadurecer, né? Para ela amadurecer, tá? E para soltar a lenha no chão, tá? Antigamente era 3 ciclos, deve ter aumentado agora, não faço a mínima ideia de para quanto aumentou. Depois a gente vai verificar isso, mas isso não se reflete nas árvores que são feitas, que é feita a colheita pelos duplicantes, tá? Vamos lá. Fixed crash no loading older saves with custom settings. Assim, isso aqui é só um fix de crash, né? Que estava acontecendo com algumas pessoas quando estavam dando load em bases antigas, né? Com configurações padrão, né? Não passei por isso, não aconteceu comigo. Update Monument Artwork. Isso aqui é isso aqui, ó. Tá? Agora eles estão começando a liberar já as cabeças já dos duplicantes, tá? As partes centrais também, as bases também, eles estão começando já a liberar aos poucos, tá? E agora a gente tem também a cabeça de mucura, cabeça de dreco plástico, cabeça de topeira, cabeça de gazimu, cabeça de... Esqueci o nome desse bicho aqui. Cabeça de vagalume, cabeça de bicho do óleo e cabeça de pacu, tá? Vamos lá. Fixed white flashing, gas range, duplicantes... Isso aqui era um bug visual, tá? Que acontecia durante o uso do fogão a gás, tá? Foi consertado. Fixed bug with duplicantes could not learn skill, tá, 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 tá. Moral expectation do... Tá, isso aqui também não interessa pra gente, já foi consertado. Essas coisas aqui são irrelevantes, tá? Scratch duplicantes... Ah, isso aqui era um crash que acontecia quando o duplicante e o pip ia entregar a semente no mesmo local. Update artwork for pips and pip eggs. Vamos dar uma olhada aqui. Parece que agora chegou a arte final aí dos pips e dos ovos dos pips. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos voltar aqui. Criaturas. Vamos ver como é que ficou o pip. Pip. Ah, ele é verde. Ok, faz sentido. Ele ser verde faz sentido. Vamos ver o filhote. Pipsqueak. Ah, o pipsqueak já tava certo, já. Tá, vamos dar uma olhada no ovo agora. Como é que ficou. Criaturas. Ovos. Cadê o ovo do pip? O pipsqueak. Pint role. Cadê o ovo do pip? Pip egg. Verdinho também. Ok, beleza. Vamos lá. Update artwork for duplicate motion sensor. Isso aqui é o sensor de movimento do duplicante, né? Ué, eles tiraram todos que eu tinha colocado na base. Pera aí que vamos colocar aqui de volta. Agora ele tem a finalização aqui da arte do sensor. A luzinha vermelha e fica verde. Vamos pôr perto do duplicante aqui pra gente ver como é que fica. Agora fica a luzinha verde acesa. Acho que ele retrai, né? Quando o duplicante sai da área aqui, né? É isso mesmo. Ele retrai e fica vermelho. Beleza. Vamos lá. Eu tô pulando aqui os que são irrelevantes, né? Pra gente não ficar perdendo tempo. Update artwork for park sign. Então eles atualizaram a arte do... Do parque, né? Eu acho que eu tirei daqui. Tava aqui meu parque, né? Vamos pegar outro aqui. Móveis... Cadê meu park sign? Na verdade... Não mudaram nada. Parece que não mudaram nada. É, não mudaram nada. Continua a mesma coisa. Era assim já antes, porque eu me lembre. Ok. Vamos lá. Próxima aqui, relevante. Cadê? Added several new world traits. Ou seja, foram inseridos vários traços aí de mundo, né? Um deles aqui é esse Magma Channel. Vamos ver o que mais que tem aqui. Metal Reach. Já tinha Geo Dormant. Eu acho que não tinha esse aqui. É novo também. Vulcanals. Olha que interessante. Large Glaciers. Vulcanals. Geoactive. Tem mais Geysers e Fumarolas do que o... Ah, olha aí. Ah, isso aqui foi bom. Putz, essa atualização foi muito boa. Geo Dormant. Significa que ela tem menos Geysers e Fumarolas. Olha só, mano. Rico em metais, ok. Canais de Magma. Nossa. O Magma... O centro, né? O núcleo de Magma, ele se expande através de canais pelo asteroide. Putz, isso é muito bacana. Large Glaciers. Geodos já tinha. Large Glaciers. Massers são pontos gigantes de... Nossa, Magma Channel com Vulcanals. Muito bom. Interessante, hein? Gostei desse hotfix aqui. Isso aqui foi... Ó, slime modes. Aí, ó. Pra quem reclamava que não tinha... É... É... Limo em arbórea. Aí, agora você pode colocar limo em arbórea. Só ter slime modes. Beleza? Vamos pro próximo. Vamos lá. Continuando aqui. Ok, ok. Tá. É... Reduced Gas Range. Impot to... Ah, tá. Diminuíram o consumo do forno a gás pra 100 gramas por segundo. Tava 500. Era muita coisa. 100 ainda é bastante, mas é... Né? É bem menos do que 500. E também agora pode-se navegar pela área de pesquisa com o ASD. Tá? Então, o WASD você pode movimentar na tela de pesquisa pra ver quais pesquisas que faltam. É... Light Bubble Slur. Não. Transition Temp... Não. Output Temperature... Ah, tá. É... Consertaram a temperatura de saída. Consertaram ou não, né? É... Como é que eu posso dizer? Mudaram a temperatura da... Da destilaria de etanol e... E do desoxigenador de ferrugem. Pra temperatura de... Eu acho que pra temperatura que eles estão, né? Apesar que a madeira... Opa, deixa eu tirar aqui. Apesar que a madeira... Vamos ver pra quanto que foi a temperatura aqui de saída. Mais ou menos... Eu acho que 70 graus, né? Porque aqui tá diminuindo por causa da temperatura do... Da estação, né? Vamos ver se eu clicar aqui, se eu consigo ver a temperatura de saída certinho. Olha... Se eu pausar aqui, tá aparecendo 73.4 graus. Essa é a saída agora. Temperatura de saída do etanol não é mais 9 graus, tá? Agora é 73.4. É meio que irrelevante. Pra mim, é meio que irrelevante. Não muda muita coisa, não. Vamos ver a parte da pesquisa aqui. Agora dá pra movimentar com o ASD mesmo. Dá pra movimentar com o ASD. E vamos dar uma olhada aqui no forno, já que a gente entrou aqui. Comida. Forno... É isso mesmo. Agora o consumo é de 100 gramas por segundo. Vamos lá, continuando. Noste Sprout, não irrigado, poluído, água... Ah, tá. Eles mudaram de água normal, né? De água limpa pra água poluída. O Noste Sprout. Então isso quer dizer que agora ficou mais fácil de cultivar o Noste Sprout. Porque agora ele recebe água poluída. Não vai chegar água poluída aqui não, né? Mas enfim, agora ele recebe água poluída. Agora ficou mais fácil de manter ele entre 0 e menos 25, né? Deixa eu ver se ele tá mantendo essa... É, menos 25 e 0. É isso mesmo. Então agora ficou mais fácil de lidar com o Noste Sprout aí. Mudando a água dele. Deu uma aliviada aí. Dá até agora pra pensar em cultivar essa bagaça. Vamos ver qual que é o próximo aqui. É da Missing Animation States of Salt Plant. Quer dizer então que agora tem animação na planta de sal. É, mais ou menos, né? Tá um pouco bugado isso aqui. Tá crescendo, só falta fertilização. Acho que acabou minha areia. Pera aí, vamos resolver isso aqui rapidinho. Ah, agora sim. Beleza. É, mas essas aqui ficaram desaparecidas, né? Ainda tá um pouquinho bugado ainda, mas... Deu pra ver que agora tem animação da Dasha South Vine. Bom, e a última mudança aqui. Provavelmente a mais impactante desse patch. Waterweed não requires irrigation, saltwater and fertilizer, bleachstone. Ou seja, agora a Waterweed precisa de água salgada e barrela. Eles adicionaram também a próxima coisa aqui, ó. Foi adicionado barrela no bioma da praia, né? No bioma que eu chamo de praia. Mas vamos dar uma olhadinha nisso aqui mais de perto. Vamos dar uma olhada aqui no bioma da praia primeiro. Cadê? Seria aqui, mas eu acho que não vai ter porque eu fiz load nesse... Essa base aqui, né? Ela foi carregada antes da atualização, então não vai ter alteração no bioma que já foi feito. Mas este bioma aqui que tem a Waterweed, tem os caranguejos, areia, roça sedimentar, sal... Eles adicionaram barrela neste bioma, tá? Mas tem barrela também no bioma da selva, né? Que a gente já conhece, que não é muita coisa. Mas tem também. Porém, a gente sabe que a única maneira de conseguir barrela no jogo é através das bolhas barulhentas, né? Elas são as únicas... Ela é a única coisa, fora os mods, né? Ela é a única coisa aí que permite a gente poder fabricar a barrela. O problema disso tudo é que cada bolha barulhenta, ela consome por ciclo só 10 quilos de cloro, né? Então ela vai expelir 50% disso, ou seja, 5 quilos. Se a gente for pensar na Waterweed como única fonte de água salgada, tipo, também é meio que um problema. Apesar de ter bastante, se você não tiver um geyser de água salgada, não vai adiantar nada, tá? Porque uma hora vai acabar. Então se você tá pensando aí na Waterweed como única fonte de alimentação, tomou um nerf nervoso agora, né? Não sei nem se vale a pena cultivar isso aqui ainda, tá? Pelas novas comidas e tal, sei lá. Só se não tiver outra maneira mesmo, não tiver o que fazer. Mas assim, do meu ponto de vista, por causa da barrela, não tá valendo mais a pena. Como única fonte de alimentação aí, não tá valendo mais a pena, né? Vamos ver o que vai vir mais aí pela frente. Por enquanto, essas são as atualizações que foram feitas. Ah tá, eu só esqueci de mostrar pra vocês a exigência agora, né? Da Waterweed, mostrei que agora ela precisa de 500 gramas de barrela por ciclo, tá? E precisar de irrigação direta de água salgada. Ou seja, precisa do bloco da horta hidropônica aí. Ou então, a bomba manual dentro de uma... Mas aí gasta muito duplicante, né? Fazer isso, né? Mas você pode pôr a bomba manual dentro da água salgada, que eles vão conseguir irrigar aqui também. Aí ela vai usar 5 quilos de água e 500 gramas de barrela, porque é muita coisa, tá? Muita coisa. 500 gramas eu achei que foi desnecessário. Poderia ser um pouco menos. Mas mesmo assim, barrela é um troço que é meio complicado no jogo pra ser colocado dessa forma. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo aqui. Tá? Estamos tendo aqui uma geração infinita de energia. A gente se vê lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho